E aí? E aí, Fono. Ah, nem fudendo. É, CJ chegou, man. Ai, o CJ, que susto. Ei, CJ, man. Tudo só... Aí, CJ, melhor a gente ir embora. Tudo bem, moça, muito foda a sua conversa. Me dá 10 centavos. Eu tava falando com ela sobre a tapioca, mano. Oi, CJ, dá 10 centavos. Que que é isso, moça? Nossa. Caralho. Muito obrigada. Que tapa, nossa. Caralho, que socorro na lata, mano. Socorro, velho. Na lata, cara. Ué. Socorro, mano. Eu tô apanhando feio hoje, hein. Caralho. Tem uma bala preta lá atrás. Muito legal o assunto de vocês. Foda-se. Vambora, Kono. Nossa, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vambora pra onde? Vambora, vai embora. Peraí, essas são as meninas que você tá tentando fugir, mano? Não, mano. Que fugir, mano? Você tá maluco? Peraí, mano. Essa aqui é a Renata, né? E aí, Renata, beleza, mano? E aí, CJ. Tudo bem, mano? Ele que me ensinou o bagulho lá da loja. Caiu que nem merda no chão. O quê? Ah, mano, agora a gente foi. Ah, nem fudendo. Ah, agora a gente foi. Valeu. Vou te conhecer. Vai, vai, vai. Cara, demorou 18 minutos, mano. Mais um dia na vida do sequestrado. Opa, muito obrigado. Aí, Renata, posso te dar um beijo antes de ir? Cuida bem dele, viu? Peraí, tu tá lá comendo pra Renata? Eu cuido. Ah, não! Não! Nossa, tomou! Morreu em três, dois, um... Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Não é brincadeira não, tiozão. Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Por favor, mano, me ajuda! Para de gritar, mano! Você vai morrer, cara. Não, vou não, mano. Gabi, me ajuda! Você vai morrer, cara. Ah, como é que você faz isso, cara? Ah, sabe como é, né, mano? Ah, você faz isso... Ah, você não fez isso, cara. Não, cara, eu não fiz. Pode deixar, mano. O Gabi é doente, mano. Ele tem... Você não fez isso, mano, cara. Não, tá tudo... É, para... Gabi! Não, pode deixar. Chega perto dele, que eu vou explicar a situação, mano. Gabi, eu tô sendo sequestrado! Por favor, atira nele, mano! Pelo amor de Deus, Gabi! Atira nele, Gabi! Atira nos pneus! Me sequestra esse aí, irmão. Me ajuda, por... Não, não, não. Não, não, não. Não estamos, não. Não estamos sequestrando, não. Gabi, eu tô sendo sequestrado, mano. Eu juro, Gabi. Valeu, valeu, mano. Gabi, por favor! Filha da puta, mano! Que ótimo! Cara... Quando você faz um bagulho desse, você tá com a arma na sua cara, irmãozinho. Qual base? Ô, mano, me perdoa. Você me desculpa, mano. Eu sou um lixo de pessoa. Você tá um pouco estourado aí, irmão. Pera aí. A cada grito de Gabi aí, minha orelha tá um pouco miada. Opa, vê se tem uma melhorada. Opa, show de bola. Pode ser, mano. Vou te explicar a real, tá ligado? Você sabe por que a gente sempre se fode, mano? É. Por que você faz isso, mano? Mano! O que é que eu fiz, mano? Mano, como que você grita pros caras? Sai do meio da cidade, mano. A gente tá sendo sequestrado, mano. Cara, então, mano. A real é o seguinte. Eu tô muito feliz e muito triste ao mesmo tempo, mano. Eu tô feliz porque eu vou ser pai. É, eu vou ser pai, mano. Muito bem, muito bom. Você tá triste porque você não vai ver ele nascer? Não, mano. Eu vou ser pai. Tô muito feliz, mano. É óbvio que eu vou ver ele nascer. E por que você tá triste? Cara, você quer me dar os parabéns, não, mano? Parabéns! 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 De quem que é, mano? Ah, tá ligado, né, mano? É... É da... É da avó, mano. Do cara que tá de branco, com a máscara preta, dirigindo uma hand-hover. Pera aí. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá muito. Tá, calma aí. Paga a luz, paga a luz, paga a luz, paga a luz, paga a luz. Pode descer os dois, né? Desce os dois! Mano, vê se ficou bom. Mais ou menos. Mais ou menos? Tá melhor que antes, mas ainda tá estourando. Tá estourando ainda? Tá, um pouquinho. Quando tu fala, um pouquinho mais alto estando. Pera aí que eu tive um plano, mano. É que... Eu já falo gritando, já. Nossa, mano. Tá pior, na verdade. Não, calma aí, calma aí que eu já tive um plano. Tá pior, tá? Tá pior aqui no cantinho. Enquanto isso, eu vou arrumando minha voz, que deve tá muito ruim. Eu tô saindo daqui do meio aqui, que tá foda essa rua aqui, caramba. Não é um bom lugar aqui não, viu? Vai, tô no P1 e leva ele... É o seguinte, mano. Esse daqui... Tá vendo esse daqui, ó? Esse daqui, ó. Ele roubou meu carro. Não, eu não. É, você. E aquele outro vagabundo ali tava junto, ó. Uhum. É. Eu vi os dois roubando meu carro. Os dois. Só que eu tava esperando a melhor hora pra pegar ele, entendeu? Agora ele me deve um favor. É melhor hora do dia, porra! É melhor hora do dia, porra! Agora ele me deve um favor, tá ligado? Uhum. Eu já vi ele várias vezes com uma tal de clara. Cabelo verde, não. Cabelo azul. Rapidão, posso conversar com seu amigo separado? Ahn. Aí, vê se melhorou, mano. Aí. Qual amigo? Se vocês dois são realmente uma dupla infalível e tudo mais, qual que é o codinome dele que ele me falou e que ele falou assim que é muito conhecido? Você não pode cochichar. Ele não sabe o meu codinome. Por quê? Ele não é seu amigo? Não. Tô sequestrado também. Me ajuda, cara. Aí, desculpa eu atrapalhar o assunto de vocês, mas melhorou? Melhorou. Ah, mano. Então, enfim. Onde a gente parou mesmo? Então, a gente parou que vocês dois vão fazer a caga. Foda-se, vamos dançar. Você vai trazer a porra da clara. Vai. Pega na mão de Deus. Pega na mão de Deus. No passe de Deus. Isso de Deus. Abraça. 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 Nunca me diga. Ó, falei da outra vez, cara. Não podia ser alguém melhor pra roubar a porra do meu carro. Não, né? Tinha que ser essas duas lendas aqui. Ahn. A garinha. Não tem tempo parar, não. É, maravilha. Agora, tu tem... Tu tinha 22 horas. Agora, tu tem uma hora pra clara aparecer na localização que nós vamos. Que gracinha. Que gracinha. Ei, pode me fazer perder tempo. Eu sei que tu vai mandar porra de uma mensagem pra ela e vai falar, eu tô com saudade e quero te ver, meu amor. Meu amor. E ela vai aparecer nessa localização. Aí, pessoal. Mata ele primeiro, mano. É, mano. Duvido de você matar... Por quê? Não. Não. Primeiro, cara. Eu não sei que... Seja educado, mano. Vai primeiro, mano. Claro, mano. Não. Aí é pica. Escuta. Eu não sei que confusão que o Kono tá se metendo. Tu tava junto na merda do rodo do carro. É, mano. Ah, é? Você que me ensinou a roubar carro, mano. Para de arrumar essas confusões, Kono. Entendeu? Limites, mano. Pera aí, que eu vou resolver isso aqui. Senhor sequestrador, muito obrigado pela presença de todo mundo. Que Deus abençoe vocês. Pode deixar que eu vou resolver esse problema com o Kono, tá bom? Depois nós conversa aí. Obrigado. Depois nós conversa o caralho. Volta aqui. Vai com a localização e tu vai mandar mensagem pra Clara que tá com saudade daqui a pouco. Certo. Vai, entra na cor do carro, seis noites. Tá bom. Opa. Eu posso dirigir? Não, 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 não. Tá bom. Calma. Vai tu, vai tu, vai tu. Oxi. Vai, 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 vai. Oxi. Tu viu isso? Como é essa, mano? Aí, tá melhor a voz pra você, né? Tá gostosinho. Tá, agora tá uma delícia de gozada. Ai, mano. Agora tá uma opa. Cara, eu vou te dizer qual é o bicho, mano. O problema. Não. Não. Tem um amigo aí que anda me acompanhando, mano. Ah, entendi, mano. Aí ele pinta o carro das pessoas, é isso. Ah, você pinta com o meu pinto. Ele não sabe. Eu só pinto com brocha. Claro. É o seguinte. Esse amigo seu aí. Essa voz é muito chata. Você pode ficar escutando ela o dia inteiro. Você imagina ouvir isso o dia inteiro. Ah, peraí, mano. Pronto. Tá melhor agora? Quê? Fiquei com o jeito de mais bandido, mano. Que porra é essa? Que porra é essa, mano? Eu também não sei. É, mano. Eu tenho o poder de alterar minha voz, mano. Ah. É. O cara alterou. Pois é, mano. Eu faço diversas vozes. Ah, não sei dizer que ele tá com a Gazelle ali do lado, mano. Por que que esse cara tá falando igual eu, mano? Por que você é o CJ, mano? Ele tá falando igual eu, Conan. Não, mano. Ele tá tentando só, eu acho. É. Eu acho que eu tentei. É o seguinte, mano. Vocês vão trazer a porra da Clara pra nós. Ah, só de você mudar de voz de novo. Deixa eu ver então. Ah, mano. Você tá brincando, mano. Minha garganta dói, mano. Deixa eu ver. Tudo bem, mano. Agora o açougueiro de novo, mano. Vai pra um lugar. Pra uma localização. Que eu quero a Clara. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Não, mano. Mata ele não. Ele é um cara tão do bem, mano. Eu vou matar ele, cara. Já, mano. Só um segundo. Uma pausa pra mim mijar, mano. Se corre, CJ. O quê? Entra na porra do carro. Calma aí, mano. Seu marginal. Espera aí, mano. Eu tô procurando aqui, mano. Vocês são bandidos muito ruins, mano. Relaxa. Eu tô procurando um negócio aqui, carinha. A gente tá procurando, mano. A gente tá procurando, mano. A gente... A dignidade de mim, né? Ah, mano. Achei. 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 Ai, mano. Hoje o dia tá propício pra fazer uma chuva de dinheiro. É. Quem quer me pagar, hein? Vai embora. Vai pra localização. Eu não sei se tu tá ligado, mano. Tem que ser uma localização mais suave, né, mano? A gente tinha uma missão, mano. Sim, mano. Você tá achando que isso aqui que eu tô querendo tá aqui, é? Ô, sequestrador. Deixa eu te falar. Tem uma missão. Tem como você não sequestrar? Ah, tem. Depois que eu me entregar a clara, você pode ir embora. E a gema? A gema não quer. Só a clara mesmo. Entendi. Você tá levando a gente pra onde, mano? É uma escolha ruim. Tá cheio de viatura ali, né? Pera aí. Só um segundo. De rolezinho. Temos que atendam. Ah, made. Você gosta de dar rolezinho? Não. Aí, mano. Se bem que esse carro não se eu, né, ele tá achando muito atenção. Tô ajudando vocês a disfarçar, mano. Obrigado. Quer me liberar, né? Na Sijate? O meu medo é ser retardado aí. Sijate também é amigo da clara? Que clara. Não, é a Clara do Cabelo Azul, Mochila da Colômbia. Do Cabelo da Colômbia, Mochila Azul. Deixa eu ver aqui. Você acredita que ela tá me ligando? É sério? Não, liga pra eu atender. Atende no Viva Voz. E fala, nossa, que saudade de você, pode. Fala, que saudade de você, quero te encontrar, amor. Aí, Cono, só uma dúvida, mano. Ah, assim... Quanto tempo você tá na cidade? Só pra deixar claro. Ah, duas horas e meia, mano. Você tá há duas horas e meia. Aham, e você? Eu estou há exatamente 30 minutos. E eu literalmente, na cidade mesmo, eu estou há 12. 12 minutos. Oi, Conor. Oi, Clara, tudo bem? Você quer vir numa festa aqui na minha casa? Clara, eu tô morrendo de saudade de você, meu amor. Eu quero que a gente se encontre. Meu amor, não, só Clara. Não, fala assim não, fala normal. A gente tem... Fala normal. Eu tenho muita saudade. Fala normal. Fala normal, você tá falando muito bonitinho. Entendi. Eu tô na minha casa, brota aí, pô. Já tá bom, já. Já falou demais. Eu vou te mandar uma localização, me encontra, amor. Aí, mano, eu não chamo a Clara de amor, mano. Não vai dar na cara, mano. Não vai dar na cara, mano. Tu chamou ela de amor? Chamei, mano. Você mandou eu chamar ela de amor. Eu mandei? Tem certeza? Não, não. Você falou, fala amor e fala que tá com saudade. Só falei que tá com saudade. O que que ela falou? Ela falou assim que tá na casa dela, pô. E lá. Fala pra ela assim, me encontra aqui. Eu vou te mandar uma localização que eu vou te dar um presente. É o seguinte, é só isso. Nada de amor, nada de nada. Fala, eu tô a pé, tu me encontra aqui. O telefone dela tá desligado. Acho que ela foi de base. Mano, que porra é essa? Eu também não sei, mano. Eu faço a mínima. Tá com costeira? Não. Sei lá, mano. Tá dando desligado. Acho que... Deixa eu tentar ligar pra ela, mano. Ah, tu tem o telefone da Clara? Tem. Não, tu não é pra ligar pra ela, não. É só ele. Oxi, mano. Ai, Conor, fala baixo. No 3, quando eu levantar a mão, a gente entra no carro, tá? Tchau. Tchau. Tô desligando, mano. Calma. É só Conor, mano, que é pra ligar pra ela. Ah, é que eu não tava pensando. Oi, Clara. Que porra é essa de você me chamar de amor que vai dar muito na cara? Fala direito. Clara. Presente. Me encontra na loja que eu estou a pé. É, eu tenho um presente pra você. Tipo, eu tô com muita saudade. Conor, que porra é essa de você me chamar de amor que vai dar muito na cara? Eu escutei o que você falou. Pera, você escutou o quê? Eu escutei você falando isso no telefone. Não, eu não falei isso, não. Você falou sim no telefone. Você vai falar o que você tá fazendo agora, senão eu vou te procurar no inferno e vou te matar. Você vai me procurar no inferno e vai me matar? Não, eu não vou te falar. Que porra é essa de chamar a Clara de amor que vai dar muito na cara? Chamar a Clara de amor que vai dar muito na cara? É, exatamente. Não, eu não falei isso, não. Acho que foi o que você falou. Ah, você não falou. Aham, quer me encontrar aonde? Fala aí. Faça a visão. Então, Clara, eu quero muito te entregar um presente. Posso te... Entendi. Posso te colocar na localização? Pode, claro. Tá bom. Tá, vai lá que eu te encontro. Aí, mano. Você quer notícia boa ou notícia ruim? A notícia ruim. A notícia ruim é que ela parece que ela tá muito puta, mano. Por quê? Porque provavelmente se ela vir aqui, ela vai chegar matando todo mundo. Ela vai chegar o quê? Ela vai chegar... Entendeu? Entendi. A segunda parte é que o lado ruim do meu telefone aqui de colocar no Viva Voz é que ele tem um delayzinho de três segundos pra desligar e ela escutou a parte que eu falei que ia dar muito na cara se chamasse ela de amor. Entendi. E aí, ela tá muito puta e tá querendo que... Ela tá querendo vir aqui me encontrar porque ela tá achando que eu tô falando que eu consegui alguma coisa sobre ela. Das duas, Duma, mano. Ou vai dar muito merda pra todo mundo. Ela vai chegar metralhando todo mundo aqui. Ou, né, vai dar tudo certo, mano. Entendi, mano. Mano, acho que é melhor a gente soltar esses dois, viu? Eles não sabem pra ser bandido. Eu acho que é melhor não mexer com a Clara, não. A Clara é muito do mal, mano. Vamos soltar esses dois, mano. É, vamos, mano. O que você acha dessa ideia? Vamos soltar esses dois. Os dois, ele é muito gente boa e a Clara... É, mano. É, assim, cara... Mano, a Clara, a última vez que eu vi ela, ela tava brincando com o amigo dela de dar três tiros no peito dele de AK, mano. Caralho, é aquela vinda careca? Desculpa, foi mal. Peguei pesado. Sem contar que também, mano, nossa senhora, ela é muito brava, mano. Tem vez que eu falo com ela assim, ô, Clarinha, vamos brincar. Ela falou assim, que Clarinha, o que é, caralho? Vamos chamar de cara. Tô. Tô, calma aí. Sabe como é que é, né? Cara, você não quer que eu tente eu ligar pra ela não, mano? Mano, não. Tá bom. Nossa, mano. Mas eu sou ótimo em diálogo, mano. É uma boa, né? Você já mandou o lock pra ela já? Não, quem é que manda? Ainda não. Não. Deixa eu ver se ela tá vindo. Mas ela não tá vindo. Não, Cid. Eu não quero mandar lock pra ela não, mano. Tá doido? Bota a casão. Tudo bem, hein? Mano, a Clara vem aqui me encontrar e ela tá desarmada ou coisa do tipo, não sei o que que os cara vai querer fazer com ela, mano. Tá doido? Você tá bem? Tá se sentindo bem? Quem? Eu? Uhum. Eu tô... Bem, mano. Assim, né? Bem, bem. Uma mamadinha na AK-47. Tu já mandou a localização pra ela? Quer mamar a AK? Não, mano. Não, 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 mano. Não, 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 mano. Não, 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 mano. Não, não. Espera aí. Aí, mano. Esse helicóptero tá sobrevoreando a gente. Uhum. Não, não. É o helicóptero do bombeiro, mano. Joga a mangueira. Que isso, cara? Ó, tão me ligando aqui. Pode atender, mano. Atende. Mas olha o que você vai falar. Fala no VivaVoz. Tá bom. Mano, tem alguém me ligando também, mano. Posso atender? Pode. VivaVoz. Alô, alô, alô. Alô? Cara, vai pro P2 do carro. Mano, vem lá. Vai soltar esses moleques. É pro P2. Vai pro P2 do carro. Mano, vou ter que desligar que eu tô envolvido numa parada aqui. Já é, mano. Depois eu te dou um salve, mano. Vai pro P2 que eu vou voltar o carro, filha da puta. Eles estão de AK-47? O carro é blindado, seu arrombado. O carro é blindado, porra. Vai, confia. Caralho. Mano, chegou outro carro. Cadê o resto? Tô começando a ficar assustado. Não, esse dia que não vai dar certo não, mano. Eu não vou. Vai dar muita merda. Vocês tem carro? Claro que não, né, mano? A gente vive a vida só. Eu vou deixar um carro na mão de vocês pra vocês meterem o pé. É, é só você mandar a Loki pra ela. Tá bom, mano. De boa. Mas aí, mano. Cara, é pra eu mandar a Loki pra ela ou não? Tem alguém me ligando. Ela que tá me ligando. O que que eu faço? Atende. Fala que você tá chegando. Mas ela não me mandou nada. Então não atende. Não atende. Tá bom. Não atende. Mano, tô ficando um pouco assustado, mano. Por que você tá assustado, não? Sei lá, né, mano? Muito carro movimentando por aí. Aí, esse carro aqui é top, mano. É, né? Olha que carro top, velho. Vai! Vamos pra cá? Que isso, CJ? Vai. Vai. Ah, cara. O carro é blindado, mano. Eu vou te matar, CJ. Eu vou te matar. Tá aberto o vidro, CJ. Eu não tenho coragem não, mano. Não, CJ. Eu vou matar ele, cara. Os caras do verde, CJ. Muito bom. Olha o tanto de cara ali embaixo. O que ele tá tentando fazer? Meu irmão. Eu não compacto com esse tipo de assustado. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. O arrependimento matasse. O que ele tá indo com o maluco? Eu tava testando a sua equipe, mano. Você tem que entender. Eu tava testando pra ver se eu fizer porra, mano. Tem um cara até ali no teto, mano. E eu tô impressionado que tinha muita gente aqui. Mano, ela tá me ligando desfreadamente, mano. O que que essa menina fez? Todo mundo tá aqui já? Todo mundo tá aqui já? Duas perguntas. Responde, porra. Tá todo mundo aqui? Tô, tô aqui. Eu tô aqui, mano. E eu me arrependi de ter que ir embora. Tô, fora. Tô, fora. Eu disse, mano, se o maluco ali, que seu amigo me fala dessa fita, eu não... Nossa senhora. Que fita, mano? Que eu embolei na minha linguiça. Manda Loki pra ela, hein. Manda Loki? Sério, eu disse, cara. Atende e manda Loki. Não, desculpa. Tô um pouco arrependido do que eu fiz. Você me perdoa, o Fifty Cent? Tô um pouco arrependido do que eu fiz. Fala comigo. Você falou uma coisa e eu desculpei. Tem alguém que pode agir? Fala sim ou não? Pera. Sim ou não? Ah, mas você fala sim ou não do que eu te pergunto aí. Sim, sim. Não! Não diga seu telefone, não! Na hora do sim. Acho que ela tá vindo. Então, o que ele falar, você faz. Você obedece. Ah, entendi, mano. Entendi. Bom, bom, bom. Certo. Mas e, Fifty Cent, como é que tá? Mandei a localização. Então, posso ir embora? Não. Ainda não. Essa risadinha eu suei. Você não fala assim com ela, não, vai. Que? Você tá... Você tá metendo louco. Você tá metendo louco. Caralho! Mano, tá com a coceira do caralho aqui. Mano, acabou a munição. Deixa eu pegar aqui. Salve, Zica! O que que você é dela? Zica! Enfia a mão no Toma, fala, salve, Zica! Salve, Zica, beleza? De graça, que eu tô tão puto. Eu perdi pra comer o pai. É, mano. Aí, pra falar a verdade, mano. Eu e a Clara, tipo, a gente tem uma relação de amigo, assim, mano. Ela já fez umas baguncinhas comigo só. Só que aquele amigo seu lá da linguiça do açougue, sei lá como é que ele chama. E falou pra eu chamar ela pro lugar que ele queria trocar uma ideia com ela, mano. Aí eu fui e falei, mano, calma aí, me dá um tempo. Aí foi hoje, né? Eu esqueci do tempo, foi me sequestrar aqui de novo e agora eu não posso não fazer isso. Entendi. Aí eu tive que ligar pra ela, tipo, a gente não tá conversando, deve ter uns dois, três dias, eu tive que ligar pra ela e mandar a localização e falar pra ela vir me encontrar. Só que aí ela tá meio desconfiada porque eu chamo ela de amor. Eu falei assim, não, é porque eu tava falando com o Cidia, então ela tá... E onde que ela tá agora? Liga pra ela, pergunte onde ela tá. Por favor, se fala onde você tá, que covó aí? Já que cê tá... Esse aqui é o Cidia, hein? É ele mesmo. Fala comigo, Fana. Aí, Clara, onde você tá? Por um acaso você quer que eu vou te buscar? Tá demorando? Não, mano, cê já mandou a Loki? Já te mandei a Loki aí. Tá bom, eu já tô indo já, tá bom? Já peguei a visão já, pode deixar que eu tô indo aí. Tá, beijo. Tchau. Vai esperar ali embaixo, naquela árvore. Pode ir lá, tu e o Cidia. Lá. Aí, ela falou que já tá chegando. Tá bom, vai lá. Você vai mandar a Loki de novo. Corre lá pra baixo. Aí, da linguiça. Ontem cê me prometeu que não ia me colocar como ruim, hein, mano. Não vou te colocar como ruim. Eu confio em você, hein, mano. Pode confiar, vai. Vai lá pra árvore. É por aqui que desce? Não. Lá pela rampa. Vai rápido, rápido. Correndo, vai e corre. Corre. Por que que eu tô correndo igual o Naruto, mano? Ai, Kono. Tá faltando uma coisa entre nós, mano. Mano, sabe essas coisas aí? Essas brincadeirinhas que cê tem de... Mano, vamos meter o pé com 16 caras armados de AK, mano? Eu achei que era só dois. Você tem que falar com isso, mano. Eu achei que era só dois, Kono. O problema é que você tenta dar fuga, eu fico encarando o maluco lá em cima, todo sem graça, mano. Tá bom, já vai, Kono. Tá bom. É. Mano, mas cê tem que olhar pelo lado positivo. Que positivo, mano? Sua perna tá até tremendo. Ah, mano. O lado positivo é que... Se essa desgraça cair mais de uma vez, eu vou botar fogo. Eu não tô brincando, não. Calma aí, Kono. Que que é isso, mano? Que que tá caindo, mano? Galera, eu não vou... Mano, eu não... Eu não quero morrer ou fazer nenhuma coisa do tipo que atrapalharia um RP que tá sendo certo. Se eles me colocaram uma arma na minha cabeça, suponhamos que num filme ou na vida real, eles tão ali em cima, ali, todo mundo apontado pra mim. Se eu fizer qualquer merda aqui, eu vou tá, tipo, atrapalhando deles, tá ligado? Já fiz minha parte, já tentei passar o sinal, tipo assim, e ela falou assim... Se por acaso eles tão te coagindo, play, sim. Sacou? Agora eu não posso fazer mais nada não, mano. Ela já sabe, eles não sabem. Vamos ver no que que vai dar de qualquer jeito, mano. Vai dar merda. Eu e CJ só tem que sair daqui assim, ó. Opa. Aí, CJ. CJ. Oi, mano. Você tem noção da merda que a gente se enfiou, mano? É... É o que, irmão? Você tem noção da merda que a gente se enfiou? Não, mano. Mas eu confesso que eu tô um pouco... É... Tipo... Cara, que tipo de baguncinha que você tá envolvido, mano? Mano, eu tô envolvido na baguncinha que... Sei lá, mano. Para de me colocar essas baguncinhas aí. Foi você, mano. Você não viu ele falando não que a gente roubou o carro dele? Essa baguncinha é por causa de mim? Sim, mano. A gente roubou o carro dele. É sério? Aí ele me sequestrou ontem, putaço. É mesmo? Aí eu falei, pô, mano, CJ nem tá aí. Por que você não espera ele chegar? Entendi. Aí, você tem como ser... Mas aí, mas você tá ligado que esses caras vão cobrar essa mina que você tá pegando, né? Mano, então. Nunca peguei ela não, mano. E mesmo assim, é... Oh, oh. Deita, deita, deita. Ah, não, não, não. Achei que era agora que ela ia tomar o famoso. Cara... Mano, tu tem um reflexo muito alto, hein, mano. Sim, sim, sim. Ah, entendi. Você acha que esse sinal tá funcionando? Tomara. Porque se eu tiver funcionado, vai ser open-ballet. Ah, gostou. Nossa, mano. Eu sempre fico nervoso nessa parte da vontade de ir no banheiro e os caralho. Caralho. Ai, ai, né, mano? Pegando... Ah... Na minha rola, porra? Tá, ok, mano. Escuta. Como é que eu te explico isso? É que hoje eu tô enxergando o mundo com outras cores, entendeu? Mais potente. Tô usando lentes Transitions. É. E aí, eu tô fazendo várias coisas aqui que tá dando uma pá de merda. Mano, tu tem que limpar esse pé aí, mano. Olha a sola do seu pé como é que tá. Tá parecendo o que você tem lá, mano. Deve ter umas 4kg de camada de sujeira embaixo, velho. Ah, isso aqui é uma baguncinha que nós faz, né, mano? Fica aí pra contar a história. Você tá doido, mano. Tá, escuta, Cono. Você sabe que hoje tem um bagulho do FBI, né? Hum. Você sabe, né? Hum, hum. Não. Você não conta nada, mano. É, porque não deu tempo, né? Literalmente. Eu entrei e aí já fui sequestrado. E aí já tem uma mina que tá vindo pra cá. E aí tem 500 caras. Tem um cara ali, armado ali, achando que a gente não tá vendo ele. Aqui, cara. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha ali na minha frente ali, ó. Debaixo, no segundo andar. De camisa verde. É, mano. Aqui, ó. Na minha direção. Onde eu tô olhando, mano? Ah, olha lá, olha lá. Ó, tão chegando. Tão chegando. Tô chegando. Será que vão matar a mina? Mano, você não decide se você quer ficar em pé ou se você quer ficar deitado, mano. Ah. Só traboca com a tropeira, vem com os peitinhos de fora, rebolando. Mano, eu ainda não vi os caras, mano. Você ainda não viu, Conor? Não. Eu vi um lá dentro, lá dentro, tá vendo? Tô vendo, mano. Certo. Conor, tem um lado bom. Isso tá acontecendo. É que se o FBI chegar aqui, a gente tá fudido. Pera, por quê, mano? Você esqueceu da nossa missão? Não, mas você não tá com a M4. A gente pode falar assim que... Sei mal, mano. A gente não... Cara, eles querem o dono da M4. Eu não sou o dono. E a gente já tem aquelas informações pela metade ainda, né, mano? O que eu não te contei foi aquele dia que você meteu o pé. O Gabi falou assim que tava... Que tava... Que tava... Que tava... Limpa o cachê, limpa o cachê, mano. Que tava... Fazendo umas entregas lá no porto, mano. Ele falou assim que... Que tinha umas paradas pra fazer no porto. E que ele tinha umas entregas pra fazer no porto. E a gente foi, viu ele e... Muito foda, Kono. Vamos dançar. A tartaruga era a ninja. Quebrou a perna, a perna, a perna, a perna. A tartaruga do cabeção. Pulou, quebrou a perna. Iniciou o Windows. Mano, tô pensando em uma coisa aqui agora. Diga-me, hombre. Mano, você tá ficando doida? Mano, suponhamos que eu passei um sinal pra cara. Ela captou o sinal, correto? Certo, mano. Aí ela vai vir aqui com uma tropinha da bagunça, certo? Certo. Suponhamos que começa uma trocação de tiro insano, certo? Certo. Quem fica vivo, de qual lado, você sabe que o X9 dos dois lados foi a gente, né? Você sabe que de qualquer jeito a gente vai sentar a cabeça pra virar essa história aqui, né? Ai, que gracinha, mano. Tá ligado, né, mano? Então tá, vamos voltar aqui. É porque eu não sei como é que eu te explico isso. É que a minha cabeça não tá 100% aqui. Eu tô tendo muito problema aqui na minha mente, sabe? Tá travando muito. Na live, mano. Filha da puta, sim, mano. Tô tendo muitos problemas. Por que que tem uma xereca tatuada nas suas costas com uma moto? Que xereca, mano? Isso aqui não é uma xereca, não. Isso aqui é uma moto com palhacinho, mano. Eu comecei a fazer tatuagem ontem pra entrar pra vida rebeldia. Caralho, mano. Eu juro que isso aqui é uma xereca. Xereca? Eu consegui enxergar uma... Meu Deus, cara. Eu devo me preocupar com isso? Com certeza, mano. Ah, então tá. Deixa pra lá. Olha, eu não fui o único que enxerguei uma xereca nas suas costas, mas tudo bem. Com certeza não, mano. É. Então, mano. Mas escuta. Ó, vamos focar aqui. Que eu realmente não tava focado no que tava acontecendo. Já cheguei gritando porque tava tudo zoado, tá ligado? Então finge que nosso dia começou agora, certo? Ei, corno, mano. Ei, merda. Tô não sequestrado. Não se mexa. Tá bom, mano. Ah, vamos lá. O FBI, mano. Eles falaram que se eu não entregar quem roubou a M4 lá no porto, eles vão prender a gente por prisão perpétua, mano. Certo? Certo. Eles falaram pra mim uma parada que a gente tem que descobrir quem é que tá por trás do roubo no porto. Se é o Gabi ou se é o RC. Mano, o RC, ele poupou nossa vida duas vezes. O Gabi não poupou, não. Não é mais fácil a gente entregar o Gabi e sair de fininho dessa, não, mano. Vamos. Ó, a gente só tem 50% de santos de... Meu Deus. Certo, não fica em calma. Não fica em calma. O que que é isso que eu falei, mano? Tá, não entre em pânico. Mano, ela chegou sozinha, mano. Nem fudendo. Você tá conseguindo ver ela daqui? Claro, mano. Ah, onde que você tá vendo ela? Eu só tô vendo uma árvore. A gente tá muito perto da arma, eu tô um pouco mais longe. Ah, será que dá pra mim fazer um leve movimento brusco? Caralho. O quê? Tô vendo ela. Mentira. Tá, ela tá andando na parte de baixo. Eu acabei de ver ela entrando. Visual do inimigo. Visual dos inimigos. Meu Deus. Que rapaziada. Caralho. O que que é isso? Mano, eu tenho uma ideia. Ou a gente coloca a máscara... Ou a gente chega lá com a mão levantada falando que a gente é refém também, mano. Foda-se. Vamos lá. Eu gostei dessa opção. Qual a opção? Ah! 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 Meu Deus! Como eu sou um refém. Ah! Puta que pariu. Acho que ninguém... Eu estou sendo... Acho que ninguém viu ela não, mano, ainda. Será que a gente já deveria ir lá? A gente explotou o bagulho. Será, mano? Fala! Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Desculpa. Caralho, a voz dele muda muito, né, mano? É. Bora, bora. O que que é pra fazer agora, mano? CJ! Mano, a gente não pode ir embora, mano. A gente tem que tentar ajudar ela. Eu não imaginei que ela ia vir sozinha. Se eu passei isso não, foi que ela veio sozinha, mano. Tá, relaxa. Eu vou roubar um carro e eu pego a minha arma. Me espera aqui, certo? Mano, é sério. Você vai tentar... Será que você vai tentar pegar a sua arma e bater de frente com esses caras tudo de a cama? Levanta a mão, vai. Ah, meu Deus! Como eu estou sendo sequestrado? Ali, ela está no Golf Preto. Vamos embora. Vamos atrás dela. Agora deu merda. Agora deu merda demais. Ei, mano. Ei, meu... Ei, que tá desgraçado. Ei, meu... Puta, meu... Ei, mano. Mano, to aqui mano, aqui pra direita e esquerda Calma, calma, calma Caralho 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 Caralho, como que pra isso ali Da porra Caralho 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho um bom policial, mano. Caralho, o outro policial também. Policial, policial, tô aqui, tô aqui. Mano, alguém me ajuda, mano. O que que eu faço, galera? Vocês acham que eu pego a roupa do carro da polícia? Eu vou continuar quieto aqui. Caraca, que pancadaria, filho. Ei, policial, policial! Psss, policial! Policial! Aqui, esquerda, esquerda, esquerda! Esquerda! Vai pra direita, vai pra direita, vai pra direita. Sai daí, você tá deitado, você vai tomar, cara. Não, não, eu vou tomar, vou tomar lá na esquerda. Tem mirada aqui. Sai daí, sai daí. Sai daí, vai pra direita lá, ó. Vai pra direita lá, ó. Pra direita lá, ó. Ah! Central, pessoal. Aí, Bruno! Eu tava te caçando, mano. Vou embora aqui, caralho. Caralho, caralho. Do nada, mano. Você viu isso? Como isso quebrou, mano? Sim, mano, vou embora. Aí, tu tinha que ver um policial, bombadão, fedoreno, enchendo o saco. Mano, vai ser preso. Volta aqui. Ah, não, não, não. Volta aqui. Vai, vai embora. Não, 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 caralho. Vou te prender, desgraçado. Vai. Não, não, não. O que é isso, mano? Que viagem, parceiro? Caralho. Quero ver isso, mano. Vou tentar subir em alguma coisa. Eita, tem policia aqui também. Vai pro automático. Eita, porra. Mano, eu vou acabar tomando de morador, mano. O que vocês acham? Não vou? Melhor ficar do lado da polícia, mano. Caralho, que RP sinistro, mano. A clara. Eita, porra. Claro que pode... Essa é sua namorada. Era, né, mano? Meu Deus, mano. Não era minha namorada também, não, mano. É sua amiga, mano. Caralho, mas o que aconteceu aqui, Kono? Caralho, mano. Mano, devo me sentir culpado? Claro, mano. Tu levou a mina pra morte, mano. Mas eu avisei, mano. Olha só, ela trouxe a tropa toda, mas tipo, não imaginei que seria assim, mano. Cara, mas esse é o mundo do crime, mano. Ela vive no mundo do crime. Mano, eu vou apagar o número dela, mano. Você vai esquecer dessa mina pra sempre, mano? Com certeza, mano. Não, mano. Não esquece. Talvez... Peraí, essa é a mina que derrubou um helicóptero por você? É. Ah, mano. Até hoje, mano. Eu só te shippo com duas minas. Com a Vavá e com ela, mano. É as duas só, velho. Olha o bombadão fedorento aí, ó. Mano, e o pior que eu fiquei com o maior medo de tomar tiro do lado de lá, mano. Cara, do nada começou por uma guerra, Cono. Os verde atirando de um lado. Os roxo bateu nesse carro aqui. E nossa, mano. E eu no meio dos dois gritando, Cono. E aí, do nada, mano. Eu fiquei no meio do tiroteio, tá ligado? Com a mão pra cima. E a polícia veio. Eu fiquei chamando os polícias. É o bombadão fedorento. E aí. Mano, sabe o que o filme do tempo me preocupa, mano? Do que, mano? Vambora, vambora. Não quero que ela me veja. Claro, vambora. Ô, pai. Você tá ficando doido. O que? Como você me chama o paramédico no meio do tiroteio? Você tá ficando maluco? Você tá ficando doidinha no juízo, né? É sério, mano? Mano, porra de caralho. E isso, ela é minha amiga, mano. Aviso médico Leitão, mano. Meu Deus do céu, cara. Não, eu não quero ver ela mais. Ah, não, cara. Eu já acho há pouco que você tá numa guerra. Aí ele vai me fazer isso aqui ainda. Mano. Coruja, eu não quero ver ela mais, mano. É melhor você não chamar o paramédico. Eu não sabia, mano. A chance era maior de você não ver mais dela. Eu tava caindo ali sozinho, mano. Para de rir, cara. Tem um monte caído aí sozinho, cara. Tem que esperar terminar, tá ligado? Quem chama é a polícia. Ou, ou quem... Ô, quando você é bem filho da puta, hein, mano. Você mata a mendina e já chama um médico pra morrer também. Para, mano. Não é, cara. Caralho, eu vou me matar. Bombadão, Fedorito. Não, mano. Esses papos aí, esquece suas ideias. Nem de brincadeira fala essas coisas. Caralho, é um tanto de gente cair daqui, velho. Aí, mano. Mano, a gente tem que sair daqui, mano. Ah, jura? Eu tô me sentindo muito culpado, mano. Ah, relaxa. Você não é culpado não, mano. Cara, você fez o que mandaram a gente fazer, mano. Tinha uma cara na minha cabeça, mano. É, mano. Você não teve escolha, porra. É igual o... Cara, não tem como, mano. Você foi obrigado... Você fez porque você quis? Você quis fazer isso? Não. Como assim, mano? Ó, bombadão, Fedorito aqui, ó. Bombadão, Fedorito aí, ó. Vai, filma eu aqui, ó. Tira um retrato do Pinguela aqui, ó. A baguncinha nunca vai acabar, mano. A baguncinha, mano, aqui, ó. A baguncinha, ó. Bombadão, Fedorito, aqui, ó. Aí, CJ, sabe o que eu tô refletindo agora, mano? O quê, mano? Essa baguncinha aqui começou com a gente, mano. É? Encosta dois na viatura lá, encosta dois na viatura. Puta que pariu. Não, aí, policial, a gente já sofreu a abordagem. É, a gente já foi abortado. Por que você assinou no local? O quê? Por que você não sair do local? Ué, a gente tá saindo. Não tem carro, mano. Vocês não estão vendo que tá rolando troca de tiro aqui, não? Não, a gente tá aqui porque a gente quer, mano. Então só afasta do local aí, por gentileza. Bombadão, Fedorito, tá bom, mano. Vambora, vamos sair daqui, pô. Ai. Sai, vamos ouvir uma espécie de música. Vambora, Conu. Mano, nossa baguncinha tá cada vez mais superando limites, né, mano? Bombadão, Fedorito. E aí, carinha? Vocês estão ouvindo essa baguncinha, hein? Não, a gente não tem ouvido nessa baguncinha, não, mano. Rapaziada, o que vocês estão usando aqui? Comendo um xarope! Comendo um frango, mano. A gente tá... Caralho! Sério, isso? A gente veio visitar minha tia, mano. Ela mora nesse prédio aqui. Tia Neuza. Entendi. É. E qual é o apartamento dela lá pra gente pôr? Ou ela não tá aí? 302. Ela acabou de sair, ela tá lá na praça. Mas aí, a gente não tem carro que tava saindo por aqui, né, mano? Aí escutei os tiros, a gente até deitou ali, o policial falou assim, tá tudo tranquilo, pode ir pular agora. Aí a gente saiu fora, mano. Entendi. Sacou? Vocês não tão armado não, né? Não. Pode até me revistar. Ah, tá. Maravilha. Não precisa revistar, não. Dá pra ver, a não ser que você esteja escondido na calça aí em algum lugar, mano. É, né. Obrigado, viu, aluno? Deixa eu ir lá. Vai lá, vai lá ajudar o CJ lá, vai. Antes que ele arruma confusão. Ah, chat, começa não, mano. Começa não. Não, não. Pô, mão, a cabeçada da Zanelis. Eu tropecei, tropecei, cara. Isso foi mal, viu? Mano, às vezes eu sinto que o aluno gosta de fazer isso comigo. Não fui, não fui eu, não fui eu, não fui eu também. É, então, todo mundo, sério que eu tô sério aqui, é lugar sério sem risadas, tá? Não, tudo bem, mano. É, é isso. É isso. Tchau, policial. Valeu, mano. Valeu. Bombado, fedorinho. Ah, não, eu vou pegar esse moleque. Eu vou pegar esse moleque, cara. Eu vou te pegar, desgraçado. Você vai cair, mano. Trabalho. Muito burro, mano. Ai, mano, que vida, né? Fazendo uma caminhada pelo bosque. Eita, o chat tá só em hoje pra eu saber que o pau tá quebrando. Eita, o pau quebrou, mano. Mas e aí, mano, pra não ter essas paradas mais, tá ligado? Pra galera não... Não achar nada. Eu já escuro o número da Clara. Foi isso. Vocês falaram que eu fui vacilão. Fui vacilão. Tentei avisar, mas, mano, não vou discordar de quem tá falando aí. Esclui o número da Clara e não vou... Não vou mais nem tentar atrapalhar, mano. Deixa eu ver aqui. Apaguei conversa. Deixa eu ver o que a... Mas a gente já tá fazendo, tá ligado. Luzão, Paty, tá fazendo o que por aí? Tô bem, sim. Me envolvindo numa baguncinha. Ei, CJ. Mano, onde você tá, mano? Tô aqui em cima ainda, mano. Ah, tô te vendo, mano. Ô, o putzão ficou puto, mano. Claro, mano. Você ficou chamando ele de... Vou matar o grandão, Fedorinho. Vamos, mano. Ei, mano. Que baguncinho. Que baguncinho de amigo, mano. Claro, pode falar que eu sou um grande amigo, mano. Já excluí o contato da Clara. Já excluí a conversa da Clara. Certo. Porque, mano, graças a Deus que ela sobreviveu aos ferimentos, tá ligado? Mas algo tá muito na minha cabeça dizendo que eu sou vacilão, mano. Ah, eu sei. Mas você tem que entender, mano, que, assim, Mano, tu foi burro. Tô brincando, mano. Mano, isso acontece, cara. O que que acontece? Tem vezes que a baguncinha vai dar certo, mas tem vezes que não, mano. E, cara, a gente tem que entender que a gente é humano e a gente vai errar alguma hora, mano. A gente foi sequestrado. O que que você queria fazer? Você ia mentir pra mim? Ia mentir pro sequestrador? Ia roubar o carro dos caras com, tipo, 14 caras ali esperando? Lógico. Essa foi a sua ideia, né, mano? Ah, eu tentei sair fora, mas não dava, mano. Mano, o problema maior é que, tipo, isso ainda é só o começo da baguncinha, tá ligado? Eu acho que dessa vez a baguncinha foi muito longe, mano. Ah, é. Porque qualquer um dos que sobreviveram dos verdes ou dos rostos sabe que isso tudo foi culpa do que sobreviveram dos rostos sabe que isso é só, mano. Ah, vai sim. Mano, você pode ter certeza, o verde vai querer comer dos canequinhos, mano. Cara, mas olha pelo lado bom, mano. Tem o FBI atrás da gente, tem o RC atrás da gente, tem o Gabi atrás da gente e agora tem os verdes. E provavelmente os rostos também, né, mano? Porque os verdes teve perda, mano. É. Caralho, mano. Mas eu tô muito feliz. Muita merda, mano. Sabe por quê? Porque pode estar o mundo todo contra a gente. Eu ainda tenho você. É isso, mano. Eu tenho você, mano. É. Foda-se. Foda-se o mundo, mano. Aqui, pros bombadão, grão da ofedoria. É isso, mano. É isso, mano. Opa, eu acho que eu tomei o grosso. Pisei no prego aqui. Ah! Tá, agora vamos preparar. Vamos lá.